Oideus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Leque lança na boca da perna Deixe ela molhada, louca, rapazeta A perna dos cria da boca que me dá louca Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catupá, tu, catupá, tu, catupá Esse DJ é moreno Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catupá, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catupá, não gostosinho Eu, 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 catupá, faz barulho Se eu te botar, faz barulho, mulher Se eu me empurrar, faz barulho Se eu catupá, faz barulho Essa vida na porrada, cheira Nem que tanto, gostou do jeito que é pra nos cães Essa vida na porrada, cheira Pra cheira, gostou do jeito que é pra nos cães Espeito, DJ, UFC É mais uma do homem É J, C, do peixe J, C, do peixe Foi Deus sabendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, apazentada A perna dos filhos, a da boca, tu me imagina louca Dizer amarelo, esqueça todo, ele é o mais bravo Entre a fiebra é o mais procurado Só quando lembrar de filho, pato, 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 pato Pra não gostosinho, vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar, só quando lembrar de filho, pato, pato Pra não gostosinho, vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar, só quando lembrar de filho, pato, pato Pra não gostosinho, pato, 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 pato Se eu te botar, faz barulho, mulher Se eu me empurrar, faz barulho Se eu me empurrar, faz barulho Barulho, dando a porrada, chegando, gostando Chegando os cães Barulho, dando a porrada, chegando, gostando Chegando os cães Esse é o DJ F-C É mais uma do homem É J-C-U-B-I-T É J-C-U-B-I-T É J-C-U-B-I-T É J-C-U-B-I-T É J-C-U-B-I-T É J-C-U-B-I-T É J-C-U-B-I-T